Oi gente Mania passando no canal trazendo para vocês meus amores uma receita maravilhosa ela já está disponível para vocês aí é só entrar na descrição do vídeo clicar no link de como fazer olha esse aqui esse gel removedor poderoso para lavar banheiro todo principalmente o vaso sanitário eu já tô com essa receita no canal o sabão que eu usei caseiro foi esse que gente o de 90 litros com apenas três ingredientes o sabão ficou muito potente muito mesmo muito glicerinado e sem álcool usei ele né e apenas um produto para deixar ele mais poderoso olha esse aqui gente é um espessante de sal grosso viu o link de como fazer tá aí na descrição além de tudo a gente pode usar ele para expressar rende dois litros mas ele pode ser usado como clareador mas principalmente em panos de pratos gente sujeiras rolas na mão da gente o link de como fazer ele vai estar na descrição primeiro link e segundo o link de como fazer que precisa dele viu fácil de fazer com o produto que a gente tem em casa que é o sal de cozinha e aquele sal grosso não tiver compra no mercadinho né do lado da nossa casa agora vai estar pegando aqui o nosso prasquinho para mostrar para vocês o caimento do nosso sabão aqui de 90 litros né o link de como fazer vai estar na descrição também para vocês para não ver essa receita vai estar aí tudo certinho tá bom o primeiro link de como fazer espessante o segundo de como fazer o gel removedor e o terceiro de como fazer sabão né que é só clicar meus amores aí na descrição para vânia do céu sabão maravilhoso e não entrou o álcool né olha isso ele ficou muito lindo e maravilha e dá para lavar roupas brancas e coloridas a gente ficou muito perfumado viu não entrou essência nele não agora entrou essência não não entrou olha isso então se não viu o vídeo ainda clica aí na descrição para voltar aqui para vocês verem melhor na zarrinha clique na descrição para nós sabão dá para fazer né entra aí na descrição que que no link dele não é para quem não viu ainda vai se apaixonar então gente você quer vai ser batata aí vai ficar aquele vaso sempre branquinho sem manchas né que é grande problema da zona de casa o meu de todas é isso o vaso pode ser novinho com o passar dos dias ele vai amarelando até a água da rua né gente faz com que ele fique assim vou deixar para vocês aqui gente o link do site mbm tá com muita essência nova olha isso aqui capim limão qualquer vídeo que vocês entrarem nesse que a descrição lá tem um link do link do site clicou já vai conhecer todos os produtos ariel sem falar na essência o homo com post down a macitel febo gente olha que maravilha a maçã e romã e olha essa aqui de hortelã o nome de casa são apaixonadinha né gente canela também sou apaixonada bambu cada uma gente do céu cravo né que tem que ter a famílinha cravo e canela tem um internacional e trouxe e alecrim tá tão sonhada né porque esse aqui ele pode ser usado tanto sabão líquido sabonete sabão em barra né sabão líquido também para roupas que o alecrim é maravilhoso então tem essência aqui que dá né todas as possibilidades que as donas de casa precisa aí de repente a gente fala eu fiz um barra de casa e vou lavar roupas alecrimenta hortelã tapim limão tudo dá né agora que foi que é específico para sabonetes e sabão líquido e maçã e romã eu já acho que já dá mais um febo né também tanto para sabão sabonete como sabão líquido agora já para sabão para sabão é sabão para detergente não né gente já vai enrolando ali para detergente não é que a canela também dá tanto para sabonete como para detergente então é umas que são específicas né mas tem tudo além de tudo todas as forminhas vou mostrar três modelos aqui olha isso site hoje no nosso país é o site mais completo nas forminhas para os sabonetes olha isso silicone com fundo decorado olha esse aqui 15 rosas olha outro com fundo decorado modelo já diferente então eles têm tudo que o saboê precisa hoje no nosso país e sem falar nas formas para sabão já deixa o sabão com peso de 250 gramas esse sabão tá no canal também tá aí tijolo ó pedra tá disponível aí no canal vai tá na descrição aqui também para vocês falar não vi ainda eu quero ver esse vídeo desse sabão feito com três litros de óleo escuro ficou branquinho tá pedrinha pura tá bom meus amor compra descrição clique aí primeiro limpo espessante segundo como fazer esse removedor um sabão poderoso o terceiro aqui de sabão de 90 litros e o quarto aqui de sabão lá feito com óleo escuro tá bom meus amores tchau não mais fiquem com Deus